pela nossa vida e daqueles que nos são mais próximos, o que deu origem, em muitos casos, a sintomas de ansiedade, de depressão, de insónia, transversais aos vários escalões etários e mais graves nos grupos mais frágeis. Entre esses grupos contam-se os mais velhos, de imediato considerados um grupo de risco e os primeiros a serem impedidos de conviver com aqueles que lhes são mais queridos e também os adolescentes, para quem a socialização, a escola e os amigos é estruturante e que perderam com o ensino à distância essa dimensão da vida. Ao mesmo tempo, os reflexos da Covid-19 sobre a economia, fazendo disparar de forma assustadora e a nível global os números do lay-off e do desemprego, trouxeram um fator acrescido de perigo para o futuro, numa dimensão que pode ser trágica para a saúde mental. Não é por acaso que o lema da Organização Mundial de Saúde é A saúde mental envolve todas as políticas. Os nossos convidados para esta conversa são o professor Miguel Xavier, psiquiatra, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, professor catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, a doutora Teresa Maia, psiquiatra também, coordenadora regional de saúde mental da região de Lisboa e Valdotejo e diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, em Lisboa. O doutor Henrique Barreto, psicólogo clínico no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, mais concretamente no Hospital Egas Muniz, e a professora Margarete Lança, neuropsicóloga, professora da Harvard Medical School, presidente da Massachusetts Psychological Association, que nos acompanhará a partir de Boston, falando em inglês, visto que apesar da sua ascendência ser portuguesa e entender perfeitamente o português, se sente mais à vontade, experimento-se nessa língua. A todos, muito boa tarde. O professor Miguel Xavier, que começava naturalmente por si como coordenador do Programa de Saúde Mental, o senhor estava muito animado com este ano de 2020, porque tinha finalmente conseguido ver inscritos no Orçamento de Estado as grandes metas da saúde mental. Afinal, a saúde mental veio a ser central na nossa vida, mas por outras razões e que não são as melhores. Isto é, com certeza, novamente um passo atrás nas suas esperanças para o desenvolvimento da saúde mental, que tem sido, até agora, aparente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite que me fizeram, cumprimentar os colegas todos. Eu concordo muito com aquilo que a Maria Elisa falou. Nós estamos perante uma situação que eu acho que tem de ser enquadrada, numa primeira face. Isto é uma situação completamente nova para nós e nova no sentido que é desconhecida. Nós todos estamos habituados a infecções, mas uma pandemia desta natureza nunca nenhum de nós passou por isto e por este tipo de implicações. De maneira que um dos problemas maiores que nós temos enquanto sociedade é lidar com coisas novas e nós demoramos algum tempo a habituar-nos às coisas novas e aqui, de facto, há uma coisa que é completamente nova. Depois há aqui um outro aspecto que é muito importante para perceber, e isto vai tudo dar à saúde mental, mas é importante perceber os condicionantes. Nesta pandemia houve aqui um aspecto que foi muito importante que foi o papel dos mídia em tempo real. Enquanto com outras pandemias que ocorreram de certeza durante os últimos tempos e durante os últimos séculos, as pessoas não tinham a mais pequena ideia de que elas ocorriam só quando nos tocavam, como foi a peste na Idade Média, o TIF, etc. Aqui nós estamos a seguir em tempo real os números nos países todos. E em particular, há três meses, nós assistimos também em tempo real aquilo que era a situação fundamentalmente em Itália e em Espanha. E quando eu digo em tempo real, não era só apenas o conhecimento dos números, era a visualização daquilo que era o ambiente nos hospitais no norte de Itália e em Espanha, particularmente em Madrid. Os hospitais, nos cemitérios, etc. Tudo isso. E os cemitérios é uma outra questão que depois podemos lá voltar. Mas em relação aos hospitais, aquilo que nós verificámos era uma situação de rotura, como só se via em cenário de guerra, de grande catástrofe. E viemos também apelos lancinantes dos nossos colegas italianos, para todos os médicos, eles elaboraram uma carta, carta aberta aos médicos da Europa, a dizer, preparem-se, vem aí algo com o qual vocês nunca esperaram, nunca contaram. Nenhum de nós está preparado para isto. De maneira que este contexto todo é um contexto que teve, por um lado, um lado positivo, que foi que as pessoas aceitassem aceitassem o confinamento muito mais facilmente, mas teve também um lado de medo, de receio, de ansiedade, que desemboca naquilo que é o sofrimento psicológico das pessoas. De facto, é difícil perante uma situação destas não ficar com alguma ansiedade, com medo, às vezes com alguns sintomas depressivos, por aquilo tudo que se perdeu, em termos daquilo que era a nossa vida habitual, com problemas de sono, como a própria Maria Elisa também já disse. É habitual e é esperado que as pessoas que tinham alguma tendência a consumir substâncias, agravassem esse consumo, nomeadamente álcool. E tudo isto sem uma luz ao fundo do túnel. Nós não temos tratamentos e aquilo que vamos ouvindo sobre as vacinas é que estão a ser feitas, que vão ser testadas, mas que, na melhor das hipóteses, vão demorar um ano ou um ano e meio a chegar. Bem, neste contexto é impossível que a saúde mental não se ressente isso. E eu aqui, para não perder muito tempo, eu separaria isto em três grandes grupos. O grupo da população geral, que nós já falámos um pouco. O grupo dos profissionais, que estão na linha da frente, e que é um grupo que, de facto, tem também níveis de sobrecarga muito intensos. E aqui é preciso perceber que o que nós estamos a falar não é da morte, porque as pessoas que estão a trabalhar em cuidados intensivos lidam com a morte todos os dias. Aqui é a morte num contexto simbólico do que é esta pandemia. É uma coisa completamente diferente. Porque todos nós sabemos que, tanto nas enfermarias dos hospitais, como, acima de tudo, nos cuidados intensivos, se lida com a morte diariamente. Mas é também a magnitude da morte. É uma magnitude muito maior. É, é a magnitude e a possibilidade, antes nunca pensada, de que o próprio Serviço Nacional de Saúde poderia entrar em colapso. Porque essa é algo, é uma situação para a qual nós não estávamos preparados só a ver filmes, normalmente em filmes sobre distopias, ou de ficção científica, que aparecem este tipo de cenários. O terceiro grupo que é importante nós falarmos, eu estou só a fazer apenas, a traçar ideias muito genéricas sobre isto, é os próprios doentes que tiveram Covid. É que o Covid, de facto, é uma infecção multiforme, que tanto dá quadros que são assintomáticos, como quadros com poucos sintomas, como quadros com sintomas gravíssimos, com passagens por cuidados intensivos, que vão deixar marcas nas pessoas. E é muito interessante começar a ver a literatura que está a começar a sair nesta área, sobre o impacto, neste momento a médio, mas que se adivinha a longo prazo, nas pessoas que estiveram, fundamentalmente, em cuidados intensivos. E estas repercussões são, tanto de nível somático, como de nível de saúde mental. E eu acho que isso é algo que nos vai ter de preocupar nos próximos meses, e se calhar anos. Muito obrigada. Doutora Teresa Maia, como coordenadora regional, teve que fazer a articulação entre os cuidados de saúde primários e os serviços psiquiátricos. Estes sintomas primeiros, mais gerais, de que o professor Miguel Xavier falou, a ansiedade, as dificuldades no sono, etc., foram em primeira mão sentidos pelos cuidados de saúde primários, e foi com certeza aí que nós estamos com um problema. Acabo de ter de perceber que a doutora Teresa Maia, infelizmente, deixou de nos ouvir. Penso que é esse o problema. A doutora Teresa Maia não nos está a ouvir, pois não? Eu vou passar a pergunta para outro dos meus interlocutores, esperando que, entretanto, o problema de ligação à doutora Teresa Maia se resolva. Ela deixou de nos ouvir. E, portanto, doutor Henrique Barreto, eu passava esta pergunta para si. O senhor trabalha no contexto hospitalar, mas como psicólogo, com certeza que está na primeira linha destas perturbações mais ligeiras, digamos assim, e comuns a tantas pessoas, quer doentes, quer profissionais de saúde, nomeadamente estes sintomas que o professor Miguel Xavier referiu, de ansiedade, dificuldade na conciliação do sono, etc. Como é que foi lidar a esse nível e qual foi a capacidade de resposta que encontramos para lidar com essas situações? Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Elisa. Cumprimento também os restantes colegas. Eu creio que nós respondemos muito bem, respondemos de imediato. E quando eu digo nós, e estava a perguntar exatamente à professora Teresa Maia, os cuidados de saúde primários, numa primeira linha, responderam e mobilizaram-se, e está a falar até da população em geral, não é? Que recorrem naturalmente aos cuidados de saúde primários. E a resposta foi imediata. Eu recordo que nós começámos a mobilizarmos em meados de março, 15 de março, e na semana seguinte, já, daquilo que sei, todos os centros, todos os ACs, todos os grupos de centro de saúde, agrupamentos, obrigado, já tinham, nomeadamente os psicólogos, organizado programas, muito também com a ajuda da coordenação regional, mas programas de intervenção junto da população, junto dos profissionais de saúde, e também dentro daquilo que se chama, não gosto muito da expressão, convidários, portanto, os profissionais de saúde, dos centros de saúde que estavam a atender pessoas com possível patologia. Doutor Henrique Barreto, uma questão, a própria ordem dos psicólogos reagiu muito rapidamente e pôs ao dispor, desde logo, linhas de apoio para... Uma linha, uma linha de apoio, é verdade, é verdade, associou-se à SNS24, não é? E, com coordenação com a SNS24, de facto, dispôs e disponibilizou essa linha. Foram surgindo outras linhas, mas essa aí, sei que está a ter grande adesão, e está a nos ajudar bastante, não é? Eu estava só a falar, para já, dos cuidados subprimários, mas não nos podemos depois esquecer, local, por exemplo, eu trabalho, que é a segunda linha, que são os hospitais, os serviços de psiquiatria, que aí também se tiveram que mobilizar, e de que maneira, já para os doentes com patologia... Com patologia mais grave. Exatamente. Principalmente as psicoses, as perturbações mais severas, e aí os técnicos mobilizaram-se, e de que maneira, recorrendo a uma nova era, que é a teleconsulta, não é? Mas, atenção, os doentes que precisaram de tomada injetável e regularmente precisam, quinzenalmente, mensalmente, nunca deixaram de recorrer aos hospitais ou aos centros de saúde. Portanto, coordenávamos com os colegas de centros de saúde, exatamente, para ajudar esses doentes. E, portanto, como psicólogo, e falando de nós psicólogos, sempre articulados com os colegas de psiquiatria, serviço social, enfermagem, eu creio que todos nós trabalhámos em equipe, e continuamos a trabalhar em equipe, porque só assim é que as coisas funcionam também. E pronto. Até porque os psicólogos, e nomeadamente os psicólogos ao nível dos cuidados de saúde primários, são, todos sabemos, em número mais que de minuto, deveriam ser, em termos ideais, num número muitíssimo mais significativo. Eu queria pedir só aos nossos serviços técnicos que tentassem restabelecer a ligação com a doutora Teresa Maia. Não, vem agora. Já, já ouvimos. Já ouvimos, então parece que voltou ao nosso convívio. Não mexem nada, não mexem nada. Muitíssimo, obrigada. Então, volta à pergunta que lhe tinha colocado ao princípio, que era, em termos da coordenação regional desta região de Lisboa e Valdotejo, neste momento está a passar por uma situação que é das mais difíceis, porque estamos diante da região do país onde agora todos os problemas parecem convergir, não é? É verdade, é verdade. Eu, ainda por cima, sou diretora do Departamento de Saúde Mental do Fernando Fonseca, que é, dentro da região de Lisboa e Valdotejo, um dos hospitais que é mais afetado. Amadora! Amadora, Sintra. Amadora, Sintra e também outras zonas de Lourdes, Odivelas, são outras zonas, na verdade, muito afetadas. E sem dúvida nenhuma que isto implica, nesta altura, um desafio muito grande. Porquê? Porque, na verdade, numa fase inicial, os hospitais, os ACs, toda esta estrutura a nível regional, reagiu e rapidamente e de uma forma até, eu acho que foi mesmo muito rápida, conseguiu organizar-se. Sem dúvida nenhuma que o facto de percebermos o que passava noutros lados, acho que teve uma grande influência. Este e-mail, estas mensagens que o professor Miguel Xavier estava a falar há bocadinho, em que eles diziam uma carta, em que eles diziam preparem-se, confesso que foi a mim qualquer coisa que me angustiou particularmente e, portanto, toda a gente teve a noção de que íamos muito depressa montar aquilo que era preciso fazer. E acho que isso se fez e daí a resposta ter sido uma resposta boa. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que no mês de abril os serviços de saúde mental, por exemplo, fizeram mais cerca de 8% de consultas do que no mês de abril do ano passado. Muitas foram teleconsultas, como disse o Dr. Henrique Barreto, mas houve esta grande preocupação de zelarmos para aquilo que estava a acontecer com os doentes mais graves, de assegurarmos que estavam a ser acompanhados, de assegurarmos que faziam medicação e de articularmos com os cuidados-se-primários, como os meus colegas já explicaram. A questão é que depois as coisas aparentemente acalmaram, portanto, houve aqui uma fase em que os hospitais, houve um grande apelo a que os hospitais retomassem a sua atividade normal. No serviço de saúde mental, na verdade, essa atividade tinha se mantido e falamos muito de retomar a atividade normal a nível, por exemplo, das cirurgias, das primeiras consultas para a diagnóstica. Sem dúvida nenhuma. Apesar de nós termos... As consultas de especialidade. Agora, nesta altura, temos uma fase em que é preciso conciliar isso com um número muito grande de doentes internados num hospital que são Covid, com a questão dos bancos, das urgências, numa altura em que os profissionais de saúde, na verdade, vão ficar cansados. Há um desgaste, estão cansados, há muito essa sensação de que isto não tem fim à vista, de que não se sabe quando é que acalma, sem dúvida nenhuma, temos a noção de que vamos ter que conviver com esta situação durante mais tempo e isso é, na verdade, desgastante, não é? Há outros fatores que eu acho que condicionam, na mesma, os profissionais de saúde, é na mesma, uma certa limitação da sua vida, não é? No facto de as pessoas estarem muito envolvidas no trabalho... E não só o facto também daqueles que estavam na primeira linha e em contato com doentes infectados terem que preservar as suas famílias ou se distanciarem até fisicamente das famílias, dormindo noutros sítios e não podendo conviver com as famílias de uma forma normal. Claro, sem dúvida nenhuma. E, portanto, isso acaba, nessa altura, por provocar um desgaste grande, não é? Sobretudo essa sensação de que não se sabe quando é que isto termina. Eu penso que as pessoas tentam ter e têm uma capacidade de adaptação enorme, não é? Posso dizer que tenta-se fazer na mesma formação, sessões clínicas, o curso dos internos, manter estágios, adaptando-nos a toda uma nova realidade. Não é da mesma forma, mas também há muito esta noção cada vez mais clara de que isto não vai acabar tão depressa e temos que conseguir manter uma série de coisas. E, portanto, organizam-se formações, volto a dizer, organizam-se sessões clínicas, estágios e, portanto, tenta-se manter uma série de atividades na mesma. Obviamente que há sempre pessoas que, de alguma forma, são mais atingidas naquilo que é a sua forma de funcionar ou em que pessoas, de alguma forma, tinham mais fragilidades e, portanto, a saúde faz sempre de um balanço entre fatores protetores e fatores de risco. E aqui também, não é? Somos todos atingidos de várias formas. E esta atitude de resiliência acho que é um aspecto que é fundamental para todos nós, não é? Posso dizer que nos estamos todos a tentar reerguer, não é? Portanto, organizarmos, apesar de todo este cenário. Muito obrigada. Professora Margaret Lancer, queria chamá-la também agora aqui para o nosso convívio. Está connosco a partir de Boston. O estado de Massachusetts, onde vive e onde trabalha, foi dos cinco mais afetados pela pandemia a partir do mês de março. E imagino que isso tenha colocado ao seu hospital, que é um hospital escolar, também tremendos desafios. Sim. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu vou agora falar inglês porque senão vamos estar aqui a tarde inteira. Então, thank you very much for inviting me. So, let me contextualize a little bit about Massachusetts and the impact of COVID in Massachusetts, just to give you a little bit of a contrast. Massachusetts is the sixth most populated states in the United States, with seven million people in the state of Massachusetts. And right now, we have close to 107,000 COVID cases and over 7,800 deaths. It's pretty impactful. Fortunately, we have a governor who has taken the situation very seriously. And our rate of COVID right now is the best in the country with the slowest growing rate of COVID. So, this contrast to Portugal, which with a population of about 10 million has, I am told through Google, 39,000 cases and about 1,500 deaths. So, we have about five times more deaths in Massachusetts. So, the impact of this was really severe for Massachusetts and turning into March, on March 16th, the governor declared a state of emergency in our state and we went on immediate lockdown. From a psychological and mental health perspective, we knew that this was going to affect residents greatly and it has, we started to prepare at a state level for a surge of psychiatric patients. I really enjoyed what Doctors Up Here has termed in terms of the three different distinct groups because there are different distinct groups in terms of who's been impacted and in what way by COVID. We have the general population that obviously has had its stressors, but we have had a serious degree of stress and anxiety and mental suffering from professionals who work on the front line and then also a large growing number of COVID patients as well, particularly those with more severe effects. Each of those distinct groups have different mental health needs and we have worked to try to take care of each of those on a state level. I would also add one fourth growing group to this sort of tri-part of people who have suffered from COVID and that is the relatives of patients, which in our state are growing rapidly. Almost everybody knows somebody who's had COVID and of those who have passed away from COVID, we have neighborhoods and communities in our state where almost everyone knows somebody who might have passed away. So we have worked at a state level to try to implement and do outreach and try to cover each of these populations differently by putting different support groups in place. For professionals, for example, at the relative hospitals, the Massachusetts Psychological Association has outreach to professionals on the front line. We've also worked very hard to train our psychologists in first aid psychology, first aid trauma response, which psychologists have a wide variety of training and not everyone has this kind of training of first aid response. And so having particular knowledge in knowing how to treat patients who are immediately affected or professionals who are suffering the grave consequences of long-term care of COVID is important. So that is just sort of just to kind of contextualize and open up the conversation. Thank you. It was very helpful. Professor Miguel Xavier, o senhor tem se referido em várias intervenções públicas, em várias entrevistas, à importância das determinantes económicas na saúde mental e nós sabemos que estamos apenas no início daquela que já é considerada a maior recessão económica do último século. Ou seja, os problemas estão apenas a começar, não é verdade? Professor Miguel Xavier, agora não ouço. Espero que seja só eu. Não, o problema é que isto não está ao vivo. O aspecto dos determinantes da saúde mental aqui na pandemia de COVID são cruciais. Há vários. Alguns até de natureza transgeneracional, como nós estamos agora a viver na região de Lisboa neste momento. Mas o aspecto económico é aquilo que me preocupa mais a mim. E porquê é que me preocupa? É porque se há zona, se há área de evidência científica em que existe um fator que possa levar ao aparecimento de sintomatologia psiquiátrica e que depois essa sintomatologia possa evoluir para perturbações psiquiátricas mais cronificadas, esse é o aspecto económico. E quando eu digo aspecto económico, não é o aspecto económico em geral. São alguns detalhes dentro do aspecto económico. Em primeiro lugar, a questão da escassez financeira, ou seja, da pobreza. E, por exemplo, em Portugal nós estamos a falar de um país que tem, segundo os dados habitualmente lançados, 2 milhões de pessoas em situação de pobreza. Ou seja, um quinto da população. Exatamente. Em segundo lugar, a questão da dívida. Nós temos um país em que a maior parte das pessoas têm algum tipo de dívida, nomeadamente dívida em relação à casa em que moram. E a possibilidade de deixar... A casa, ao carro, aos eletrodomésticos, uma série de... Há uma série de coisas. Provavelmente agora não podem ser necessidades que não podem satisfazer. Alguns deles não, principalmente das casas. A questão da dívida é também um determinante reconhecido para o aparecimento de sintomatologia psiquiátrica. Depois, há toda a questão de incerteza dos mercados financeiros em relação ao futuro. Quer dizer, muito daquilo que é o trabalho mais precário, etc., joga-se numa franja em que o impacto dos mercados e a posição dos mercados e a flutuação dos mercados é muito importante. Ora, nós estamos numa situação em que, não podendo prever quando é que isto vai acabar, minimamente, temos de aceitar que a flutuação dos mercados vai existir. E se ela existir, vai haver uma faixa muito importante da nossa população e noutros países a mesma coisa em que o impacto na saúde mental vai ser grave. O terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção e com isto acabava esta parte económica é o aspecto da desigualdade social. Porque isto é um aspecto que se aplica em Portugal, aplica-se em grande parte dos países da Europa do Sul, aplica-se muitíssimo nos Estados Unidos, que é a questão da desigualdade social, da inequity. De facto, se há coisa que a pandemia veio mostrar, é como é que as desigualdades são agravadas e como é que isso tem impacto em termos de saúde. Eu não estou só a falar em termos de saúde mental, estou a falar em termos de toda a saúde. Mas em termos de saúde mental, em especial. Ora, eu não vejo grande possibilidade de haver uma diminuição da desigualdade nos próximos tempos. De onde, e este é o vetor resultante daquilo que eu estou a falar, eu acho que tem de se perceber, de uma vez por todas, que não é só melhorando os serviços que nós vamos responder ao impacto epidemiológico disto tudo. O impacto está a montante. Se o impacto é um impacto fundamentalmente na natureza económica e que tem a ver com a pobreza, tem de haver um cuidado especial nas políticas públicas para lidar com isso. Não se pode pedir que sejam os serviços de psiquiatria, as linhas telefónicas, as associações, o setor privado e convencional. Não. Esses vão dar uma resposta a situações de doença. Agora, a situação está a montante disso. E, de facto, eu acho que é preciso haver uma consciencialização muito grande dos governos para que ou há um investimento, claro, em políticas de apoio à pobreza, à desigualdade, etc., ou então há avalanche de casos que vão aparecer de problemas graves de saúde mental, é mais que esperável. Ok. Muito obrigada. Doutor Henrique Barreto, o senhor integrou, aliás, e a doutora Teresa Maia também, o gabinete de crise que tem estado a coordenar estas questões. Viu aí a cenar com a cabeça, afirmativamente, está também preocupado com estas situações, ou seja, com a necessidade de que as respostas sejam globais e sejam as políticas sociais e económicas a diminuir o impacto da pandemia para que as repercussões a nível da saúde mental não sejam tão graves. Absolutamente. Não podemos só contar com os serviços de saúde, com a SNS e tudo mais. Temos que contar com os... a sociedade tem que se mobilizar toda. Há aqui um pormenor em relação a esta pandemia, é que, e temos falado isso muito no gabinete, esta pandemia não é instantânea, não é tipo tsunami ou terremoto em que passado dois ou três meses as pessoas estão mobilizadas de outra forma, a coisa já passou, já alguns edifícios estão a ser reconstruídos. Esta pandemia é uma maratona que, a meu ver, só agora é que está a começar, do ponto de vista de danos psicológicos, só agora é que estamos a começar a vê-los. e nós, de facto, toda a sociedade vai ter que se mobilizar, vai ter que se mobilizar, e aqui, há um bocado que o professor Miguel falou das questões dos países e das dívidas, acho que vamos ter que olhar de outra forma, não sendo eu economista, de todo, nem perceber nada disso, mas vamos ter que olhar de outra forma para como é que se tratam as dívidas, como é que vão-se resolver as dívidas, porque, de facto, a pobreza é que nós estamos, estamos todos muito mais pobres, vai-nos trazer graves consequências de saúde mental, isso sem dúvida alguma. Muito obrigado. Professora Margaret, o Dr. Miguel Xavier assinalou esta questão da inequity, que também existe, obviamente, nos Estados Unidos. Sente muito isso na população, quer dizer, o acesso das pessoas, por exemplo, as teleconsultas, o contato com o computador que tem servido para auxiliar muitas situações em termos de acompanhamento do tratamento, mas há pessoas que ou não têm acesso a esses equipamentos ou não sabem lidar com eles, ou porque são mais velhas, ou porque são mais frágeis, por qualquer outra razão, não é verdade? Yes, absolutely. É um problema. problem. Quando we first started the pandemic, there was a mass revolution to try to change mental health and psychotherapy sessions into telehealth. And in fact, our hospital was able to do this huge transformation in little less than two weeks. We were able to get up and running from in-person visits to telehealth visits, which is an incredible feat and it really spoke to the will of everyone involved to try to reach out to patients. So we have been continuing with telemental health for the last three months with our patients. However, that being said, we are very aware of the inequities that exist in Massachusetts, in our hospital community and in the United States. As Dr. Sabiero said, this pandemic has done an amazing job of revealing the fractures of our society, the social inequities, the health inequities and the economic inequities. And it's all coming to the forefront at once and we're having to contend with it in very significant ways because it's incredibly impactful at our everyday job. And so within our hospital community and certainly within Massachusetts, we understand that there are a certain percentage of people up to 15% of people within the U.S. in total don't have access, reliable access to internet. And so as many in the healthcare community have been switching to telehealth services, not only within psychiatry but also within general medicine, those people were left out which is creating a deeper chasm for the health inequity that automatically exists. So our hospital as other hospitals have been working hard to create spaces within our department so that patients can come in and be seen so in person in order to mitigate those health disparities which we do not want to further increase the health disparities that already exist in the country by the divide of the virtual world. Okay, muito obrigada. Doutora Teresa Maia, voltemos às questões de Lisboa e este surto que tanto nos está a preocupar neste momento. Tem sido dito que os ajuntamentos de adolescentes e jovens têm sido responsáveis, grandes reuniões, às vezes com mil pessoas, numa praia, esta reação que nós podemos entender ao desconfinamento, a vontade de socializar que é própria dessas idades tem sido em parte responsável por os novos surtos que estão a surgir e que são números bastante significativos e que podem pôr problemas até na recuperação do país em termos de turismo porque já estão a pôr problemas a esse nível. Os países que não deixam vir pessoas para cá ou que não nos deixam ir a nós para lá. Como é que é possível responsabilizar de uma forma mais consciente os adolescentes e os jovens por forma a acabar com este tipo de contaminação? Eu vou responder à sua pergunta em duas partes. Um aspecto tem a ver claramente com aquilo que me está a perguntar e o outro tem a ver com os outros fatores que eu acho que são responsáveis pela continuação do contágio e por estes números tão marcantes. Em relação aos adolescentes aos jovens na verdade essas grandes festas foram muitas deles de jovens mas não só. Portanto, aquela festa que houve em o Algarve não sei o que é que era mas não era provavelmente não era um universário e tinha muitos adultos sem dúvida. E mais do que isso basta nós darmos uma volta pela cidade e é comum ver pessoas nos cafés de todas as idades sem máscara próximas umas das outras e por aí fora. Na verdade essas grandes festas que chamaram mais a atenção eram de jovens mas quer dizer que não é apenas uma coisa dos jovens e mais do que isso os jovens aí também estão a reproduzir qualquer coisa que vem nas outras pessoas. Porquê que isto acontece? Porque acho que as pessoas na verdade estão cansadas deste distanciamento do condicionamento que tudo isto implica nas suas vidas e fazem uma coisa aqui a negar utilizam um mecanismo de defesa aqui a negar negam que isto continue assim desta forma negam que isto lhes possa tocar a elas diretamente negam quando vamos lá ver vão buscar alguns argumentos como por exemplo que é muitas vezes dito que os quadros nas pessoas mais jovens são mais ligeiros o que quer dizer que não é assim tão grave também se eles apanharem há outra coisa aqui em que eu acho por acaso que é uma mensagem contraditória e que acho que o governo ganharia se desse pura e simplesmente que era obrigatório o uso de máscara quando se anda na rua isso acho que era importante porque a mensagem aqui é contraditória a mensagem quanto às máscaras tem sido contraditória desde o início acho que é contraditória e portanto é assim se na verdade o risco existe em Lisboa e Valdoteja então não tenho qualquer dúvida devia ser obrigatório o uso de máscara na rua pura e simplesmente quer dizer se o risco existe a medida de proteção passa pelo máscara e portanto isso também acho que isso às vezes não ajuda de alguma forma isto este aspecto o facto dos quadros em geral serem mais ligeiros nas pessoas mais jovens são no fundo uma série de argumentos que as pessoas vão buscar para justificar o facto de não ser assim tão grave se juntarem não é esta vontade de negar aquilo que está a passar e a gravidade de tudo isto mas depois eu acho que há aqui outros fatores são responsáveis pela continuação do contágio e que não tem apenas a ver com isto não é e por exemplo quando nós pensamos nestes conselhos Amadora Sintra Louros Odivelas o que é que se passa com estas pessoas estamos a falar não só mas há uma faixa grande de pessoas na verdade mais pobres que tiveram que continuar sempre a trabalhar que trabalharam inclusivamente durante o período de confinamento não podiam parar de trabalhar e via se trabalhavam nas obras por exemplo são pessoas que têm que se deslocar a transportes públicos cheios de gente cheios de gente e são pessoas que vivem muitas vezes em casas pequenas com imensa gente lá dentro portanto estes fatores que estão muito associados à pobreza sem dúvida nenhuma eu acho que são fatores responsáveis pelo facto de na região de Lisboa e Val do Tejo haver algumas zonas que são na verdade as zonas mais afetadas não quer dizer que não hajam noutros sítios mas estes são fatores que eu acho que são muito importantes estamos mais uma vez a ver como uma pandemia vem mostrar de uma forma mais às claras as desigualdades sociais exatamente a pandemia digamos nesta pandemia os pobres ficam sempre a perder porque é assim se estão confinados e têm que ficar em casa têm mais dificuldade em se aguentar e daí tentarem furar o confinamento e sair se nesta fase do desconfinamento são mais prejudicados também porque é por isso porque têm que apanhar transportes públicos com muita gente porque têm que trabalhar em sítios onde nem sempre existem grandes condições porque têm menos literacia nestas áreas não é e portanto há que viver em casas com muito mais gente quer dizer o número de pessoas que não pode voltar para casa não é sem pôr em risco a saúde da família inteira é muito grande não é e portanto acho que estes fatores acabam sempre na verdade por afetar os mais pobres e daí que eu acho que a visão vimos isso nas tais imagens diárias de que falava o professor Miguel Xavier neste retrato que diariamente a comunicação social nos passa dos outros países vimos esse tipo de situações repetirem-se em países onde as desigualdades sociais ainda são maiores como por exemplo o Brasil e os países da América do Sul onde de facto ou da África onde a subsistência diária depende de pessoa ir para a rua e conseguir angariar algum dinheiro ou não ter pura e simplesmente a refeição do dia para sair para os cílios exatamente eu vi uma reportagem na televisão penso que era na Guiné onde as pessoas diziam claramente quer dizer antes apanhar Covid quer dizer isso era o menor dos problemas e num sítio onde havia tantas outras doenças tão graves há tanto tempo quando a África continua a lidar com um dos maiores frutos de sarampo por exemplo quando a infecção por VIH-Sida continua a matar imensa gente quando há a malária quer dizer a pobreza quando as pessoas têm que trabalhar todos os dias para comer Covid era mais um fator no meio disto tudo mas isto traduz na verdade a vulnerabilidade das pessoas a vulnerabilidade da população e na verdade esta necessidade que existe pensar nisto de uma forma global bem saúde mental mas de uma forma global na saúde e de uma forma global Bom digamos que neste ponto não podemos estar muito animados em relação ao futuro Professor Miguel Xavier qual é que é a sua a sua esperança de que possamos sair disto de uma forma o menos com menos impacto possível na saúde mental e na saúde em geral Bem a pergunta é difícil quer dizer porque vai depender vai depender do tempo que isto demorar não há nada a fazer quer dizer nós estamos perante uma situação que não conhecemos e que não temos uma luz no fundo do túnel não é que isto vai muito depender do tempo que a pandemia demorar os seres humanos são seres humanos resilientes com estratégias de coping e vão-se habituando às coisas todos nós já estamos a começar a habituar-nos a usar a máscara nós vamos-nos habituando às coisas agora nenhum país vai aguentar uma situação de insustentabilidade económica é impossível e essa é a área que me preocupa mais de maneira que eu acho que neste momento mais do que qualquer outro tipo de investimento durante uns tempos durante enquanto esta situação de exceção existir eu acho que devia haver um enfoque particular dos governos e fundamentalmente das instâncias internacionais no nosso caso da União Europeia para lidar com este problema porque senão este problema vai-se traduzir não é só em problemas de saúde mental é em problemas de violência nas ruas de desorganização da sociedade e de estruturação de caos disso tudo mais crime pois isso é inevitável portanto não é só um problema de saúde mental apesar de eu achar e ter a convicção de que a saúde mental é transversal a estas coisas todas vão começar a surgir outros fenómenos até agora mais ou menos tamponados mas que se não houver uma política social eficaz nós vamos ter um problema muito sério dentro de alguns meses isso é inevitável paralelamente a isto e vou fazer de um círculo e com aquilo como começámos este webinar a Maria Elisa falou aí que eu estava muito desmoralizado e bem com o facto de termos acabado 2019 com grandes hipóteses finalmente em 2020 podermos pôr em curso as reformas da saúde mental que precisavam de dinheiro mas isso é que estava muito animado pelas perspectivas para hoje em 2020 e veio a Covid e estragou os planos todos mas estas coisas fazem parte da vida agora é importante que se perceba que algumas das coisas que são estruturantes na saúde mental em Portugal neste caso têm de ser continuadas por duas razões porque se não forem continuadas as repercussões são graves e há uma segunda razão é porque o dinheiro que está envolvido é pouquíssimo isto tem de começar a ser dito de uma forma clara e a minha obrigação no lugar em que estou é esta o investimento em relação ao potencial ganho em saúde mental é baixíssimo porque nós não usamos máquinas nós não usamos medicamentos demasiado caros nós fundamentalmente baseamos o nosso trabalho em equipes organizadas e as equipes são recursos humanos e como a Maria Elisa sabe tão bem ou melhor que eu os recursos humanos em Portugal são mal pagos de maneira que o investimento em saúde mental sai barato é um investimento que é muito cost-effective porque é tão barato que vale a pena e nesse sentido eu acho que seria uma pena que as coisas que se conseguiram pôr no plano para este ano para os pensamentos geral do Estado e que foram tão árduas de se conseguir que se fossem todas por um cano abaixo de maneira que eu vou tentar lutar o mais possível para que não vão e eu a sensação que tenho tido e a resposta que tenho tido do Ministério da Saúde tem sido muito nesse sentido também eu tenho de o dizer porque se fosse ao contrário eu também o diria de maneira que eu espero que apesar de tudo consigamos chegar a 2021 com algumas das bandeiras que tínhamos em carteira conseguidas se a Maria Elisa me pergunta se vai ser tudo não acho que não vai ser tudo e acho também que não deve ser tudo acho que neste momento de facto existe um problema maior que se sobrepõe aos outros e para os quais a saúde mental também tem que dar a sua participação até económica mas enfim não há em mim nenhuma desistência em relação aquilo que era a realidade no fim de 2019 muito pelo contrário as prioridades é que se poderão ter alterado muito obrigada antes de passar às perguntas da nossa assistência têm-nos chegado muitíssimas eu gostava só de perguntar à professora Margaret o seguinte eu sei que está muito interessada nos estudos que nos vão dizer se a Covid-19 teve impacto no próprio cérebro em termos de deterioração do próprio cérebro o brain damage de que falámos anteriormente claro que não temos ainda um tempo suficiente para que nenhum desses estudos esteja concluído mas são pistas interessantes que está a seguir não é verdade? Sim, está certo senhora Maria Elisa o impacto de Covid-19 survivors e de long-term health é só começando a partir de foro agora e há um monte de pesquisa que está sendo feito não apenas em termos de suas físicas de saúde mas também em termos de suas mentalidades mas em termos de suas neurológicas de saúde as a neuropsychologist I'm particularly interested in the long-term effects of those who have survived Covid-19 on their brain health because we know that there could be central nervous system damage from Covid-19 in more severe cases of Covid-19 not necessarily just relegated to those who have been intubated and been in the most serious but even those with moderate cases of Covid seem to have neurocognitive and neurological complications from their Covid-19 so we could have a growing population with neurological complications long-term from Covid-19 we know from neuropathological studies that are just emerging from China and other places and in the US as well that histological examinations of patients who have passed away from Covid have shown small infarcts and anoxic damage to the brain from Covid so we understand that there could be and there likely is some impact on the brain from even the soft signs of patients with Covid reporting loss of smell we know that that could be related to a neurological factor so there are things that are going on in the brain with patients who have Covid and what that will be long terms in terms of neurologic and certainly neuropsychological complications with their memory their executive functioning their attention their language is all yet to be known so we are mounting at our hospital neuropsychological and neuropsychiatric study of our Covid survivors and I know that other places in the US are doing the same and I'm sure worldwide as well so we will discover this but it is something that is growing of growing concern We have to wait to know more about this impact I will start a read some of the questions of our assistant and pass to Dr. Henrique Barreto this question is going to pandemic is becoming more easier people to say not well maybe because we are in the same situation we saw people who were more resistentes to psicoterapia a uma ajuda terapêutica a assumir essa necessidade com menos vergonha é a percepção que tem também Dr. Henrique Barreto eu gostava que assim fosse a saúde mental é um problema como os diabetes são um problema eu acho que nós ainda olhamos com alguma escondemos muito os nossos afetos as nossas emoções mas de facto eu creio todos nós estamos a viver um momento único e dentro deste momento único será mais fácil porque também estamos mais desorganizados e será mais fácil nós dizermos cá para fora como nos sentimos agora e de facto ainda não se nota assim tanto o aumento da procura quando digo aumento excessivo de procura consultas há um aumento de pedidos de ajuda tal como na linha SNS 24 com certeza são pedidos pontuais porque a maioria das pessoas do ponto de vista de saúde mental a maioria das pessoas é saudável nós estamos aqui num momento de choque e vamos nos reorganizar e há pessoas que precisam pontualmente chamamos um toque para se reorganizar se bem que eu digo-lhe uma coisa até como psicoterapeuta não se perde nada em fazer uma psicoterapia da vida mas não estamos a falar nisso não estamos a falar nisso estamos a falar de nos organizarmos perante esta nova realidade e temos que nos organizar e a maioria das pessoas é saudável e passa um mau momento e com certeza que poderá pedir ajuda eu creio que este momento também vai dar aqui importância que nós fomos esquecendo às famílias eu tenho que reparar nisto embora haja notícias de aumentos de violência doméstica e outros tipos de violência mas pronto eu creio que muita gente pensou e falo por mim o quão importante é ter família e de facto os que estão mais isolados socialmente os que têm menos família são aqueles que estão mais vulneráveis também mesmo não tendo estar pelo menos de saúde mental embora aqueles que têm família vivendo muitas vezes em condições que por exemplo a doutora Teresa Maia descreveu há pouco com pouco espaço etc estejam sujeitos numa situação de confinamento a uma maior probabilidade de conflito que pode resultar de maneira muito complicada sim mas estes são os fatores sociais mais uma vez a virem ao de cima não é? são os fatores sociais agora de facto sim há pessoas a pedir ajuda mas creio que a maioria vai se reorganizar eu estou muito otimista em relação ao futuro vai ser doloroso vai ser um percurso doloroso todos nós vamos percorrer mas a humanidade já passou por muitas pestes não é? portanto acho que vai passar por esta também mas esta resposta do doutor Henrique Parriete era para uma pergunta da Joana Vilela e eu agora tenho aqui uma pergunta que Felipe Soares faz diretamente ao professor Miguel Xavier e é interessante ligar com esta resposta do Henrique que diz que nós de uma maneira geral a nossa saúde mental é boa ele lembra e bem também que o consumo de antidepressivos e ansiolíticos em Portugal já é muitíssimo grande e que de acordo com a comunicação social está a aumentar nesta fase de confinamento pergunta o Felipe como é que isto pode ser minimizado muito bem e dirige a pergunta ao professor Miguel Xavier muito bem a primeira coisa que há a dizer sobre isso é que esse fenómeno não é um fenómeno de agora é um fenómeno de há muito tempo em segundo lugar é preciso dizer que esse é um fenómeno que não é particular em Portugal e existe em muitos outros países da Europa Ocidental posto isto porque é que isto acontece em Portugal porque em Portugal se juntam duas coisas que jogam em sentido contrário por um lado nós temos uma prevalência de perturbações psicológicas e psiquiátricas muito elevada os estudos todos que existem não é só o estudo de morbilidade geral que se fez em 2008 todos os estudos que vêm dos anos 70 curiosamente mostram que a morbilidade em Portugal é alta por outro lado temos um acesso aos cuidados felizmente um acesso aos cuidados primários de saúde dos melhores da Europa se juntarmos as duas coisas alta prevalência e bom acesso nós temos que as pessoas com sofrimento psicológico têm alguma facilidade em aceder aos cuidados primários de saúde o que é bom lá chegados qual é que é o tipo de respostas que encontram normalmente de um modo geral respostas de natureza farmacológica porque os cuidados primários de saúde com alguma exceção não têm ainda os programas não estou a falar das pessoas só porque às vezes confundem-se pessoas e programas e não se devem confundir não têm em marcha os programas que são necessários para fazer face a uma grande parte da morbilidade psiquiátrica dita menor depressão ansiedade e síndromos angodpressivos que se poderiam resolver perfeitamente numa primeira fase com uma abordagem não farmacológica mas algo que se diga Xavier desculpe interrompê-lo eu admito com certeza que não sejam só os recursos humanos mas o rácio por exemplo de psicólogos como ainda há pouco lembrei em termos da população nos cuidados de saúde primário é muitíssimo inferior àquilo que deveria ser e que facilitaria programas de psicoterapia continuada em detrimento do tratamento farmacológico que os médicos de cuidados de saúde primários são obrigados a prescrever por não terem outro tipo de equipamentos humanos não é? Mas é exatamente isso que eu estou a dizer com um pequeno detalhe é que eu vou aqui ser muito franco não basta despejar profissionais nos sítios para que o problema se resolva os profissionais têm de estar a trabalhar em equipes e em programas de acordo com programas que estejam baseados na evidência ou seja se de hoje para amanhã nós tivéssemos mais 5 mil psicólogos nos centros de saúde nós resolvíamos uma parte do problema mas não resolvíamos o problema todo a menos que eles estivessem a funcionar de acordo com um modelo que do ponto de vista terapêutico fosse baseado na evidência por outro lado é injusto na minha opinião estarmos a falar em psicólogos apenas quando nas equipes de saúde mental fazem também tanta falta como os psicólogos outros técnicos como os assistentes sociais os terapeutas ocupacionais os enfermeiros de saúde mental todos eles fazem a falta e não é bom para a nossa discussão pública sobre este assunto que se pense que o único recurso humano que falta nos serviços para dar a resposta à saúde mental são os psicólogos não é verdade a nossa unidade de trabalho não é um profissional individual é uma equipe e na equipe todas estas pessoas fazem parte a equipe funciona como um sistema em que o sistema todo é mais do que ação uma das partes e não é por nós enchermos os serviços de uma classe profissional e quando eu digo isto para psicólogos digo a mesma coisa para psiquiatras se pusesse 5 mil psiquiatras nos cuidados primários de saúde melhorava alguma coisa mas não resolvia o problema portanto a resposta é sim mas com este detalhe e sem dúvida tem toda a razão e lembrou-lhe muito bem por exemplo os assistentes sociais que acabam por ter que resolver muitos problemas problemas que passam por exemplo que são nos cuidados de saúde primários mas que são na verdade verdadeiramente problemas sociais e que se as pessoas vão aos cuidados vão ao Serviço Nacional de Saúde porque é a porta aberta a porta que está sempre aberta e à qual podem recorrer mais facilmente não é? mas vão aí muitas vezes para resolver problemas que são de cariz social nós sabemos mas é que não deve ser feita uma diferença aqui entre coisas de cariz social e depois a emergência de doenças e de sofrimento psicológico é que as coisas estão diretamente ligadas nós nos próximos tempos vamos precisar imenso de técnicos de serviço social porque muitas das questões da precariedade da pobreza etc não são resolúveis nem por psicólogos nem por psiquiatras nem por enfermeiros quem sabe resolver isso são os técnicos de serviço social eu não sei de maneira que é importante nós percebermos que nós estamos com falta de recursos humanos à exceção de médicos que temos enfim razoavelmente o número de médicos razoável em todas as outras classes profissionais isto é preciso ser dito assim muito obrigado nós temos aqui mais perguntas Mafalda Costa eu dirigiria esta pergunta à doutora Teresa Maia diz o seguinte o meu filho de 4 anos deixou de correr para o meu colo quando chega à casa e fica à espera que eu desenfete as mãos apesar de ser um cuidado necessário neste momento que impacto tem esta percepção de risco em relação ao exterior à rua aos outros na relação das crianças com o mundo é uma pergunta muito interessante é uma pergunta interessante e eu acho que novamente nós temos que ser não negar as coisas ver ver como elas são mas também pensarmos como é que lidamos com elas não é e portanto as crianças hoje em dia e eu pronto ouvimos muitas histórias é normal os meninos brincarem em que há um que é o Covid o outro que é o não sei quantas um é o anticorpo pronto e portanto isto obviamente entrou dentro daquilo que é não é o imaginário é a realidade das crianças e depois também de alguma forma brincar sobre isso também tem uma função a verdade é essa não é portar cabo do Covid e por aí afora ou seja onde eu quero chegar é que é assim é claro que isto faz parte hoje em dia da vida das crianças é claro que as crianças percebem e nós queremos que elas percebam explicamos que devem porque é que as pessoas têm a máscara e que têm que lavar as mãos e etc e tal ou seja é qualquer coisa em que a bem de todos nós temos que explicar o que eu acho sinceramente é que de uma forma geral apesar disto existir quando existe uma relação afetiva entre as pessoas tudo isso é ultrapassável e é mesmo e é mesmo e portanto e com as crianças é igual portanto o miúdo pode aguentar um bocadinho que a mãe desinfeta as mãos mas se ele quiser correr para a mãe vai correr na mesma e agarrar vai correr na mesma depois ele limpar a mão da quer que seja e agarrar-se a ela na mesma até acho que há outro aspecto eu acho que há aqui muita coisa que se está a passar neste momento que nos deve fazer refletir e o problema é exatamente estamos todos muito ocupados com muitas coisas ao mesmo tempo e nem sempre conseguimos estar a pensar sobre tudo o que está a acontecer acho que há muita coisa só depois é que vamos conseguir assentar e pensar mas em relação ao confinamento e às crianças tem acontecido várias coisas pronto é óbvio que às crianças faz falta brincar com os outros bebidos e portanto faz-nos falta correr brincar ver um sentimento de liberdade com certeza que sim mas também é verdade que houve famílias também houve famílias que tiveram muita dificuldade em conciliar o trabalho com as crianças e por aí a fora mas houve famílias que passaram a estar juntas durante muito tempo e isso também teve muitas vezes um impacto significativo bom positivo ou seja a forma como tudo isto é vivida depende na verdade de muitos fatores e não há uma forma única de viver tudo isto acho que tudo isto exige de nós próprios o melhor darmos o melhor para conseguirmos ultrapassar essas situações se por exemplo as situações de violência doméstica de maus tratos são algo que preocupa muito toda a gente porque se percebe que há coisas que podem ficar mais escondidas na vida lá de casa e portanto haver menos probabilidade de se saberem por outro lado também muitos pedopsiquiatras falam por exemplo muitos psicólogos que lidam com crianças falam de um aspecto interessante que é o facto de uma série de quadros de ansiedade de conflitosidade relacionadas com a escola por exemplo terem na verdade diminuído e portanto e haver relações familiares que se acatam e fortalecem depende das famílias depende daquilo que é a base em relação a essa pergunta da Mafalda penso eu não era a Mafalda? Era a Mafalda Costa concretamente eu penso que desde que ela continuou a abraçar o filho dela depois de lavar as mãos e a brincar e ter tempo e essa criança sentir que a mãe com ou sem Covid adora na mesma não acho que isso tenha nenhum impacto nenhum impacto nessa criança vai ficar com histórias para contar como todos vamos ter ou seja o que eu quero dizer é que não podemos achar que isto não nos toca toca-nos a todos agora a forma se é de uma forma muito negativa ou não depende de muitos fatores e eu também acho que nós somos muito resilientes e que não somos tão fracos como pensamos e que no fundo como sociedade a maior parte das pessoas nunca tinham passado por guerra nenhuma por exemplo numa situação de real ameaça e portanto é isto também que nos avala e nos faz duvidar se somos ou não capazes de lidar sobre isto também acho que aqui a comunicação a comunicação social de uma forma importante de uma forma geral acho que tem que ter um papel também mais fortalecedor não estar sempre a dizer às pessoas que elas estão muito mal e que não aguentam e que são fracas e que estão muito mal e que a sua mental está muito mal porque acho que isso não ajuda nada acho que na verdade temos todos que perceber é que é normal às vezes não dormir às vezes estar ansioso pensarmos sobre como é que isto interfere com a nossa vida e dizer que isso não quer dizer que sejamos todos muito mal e que vamos desenvolver doenças psiquiátricas não quer dizer portanto há aqui esta forma de lidarmos com uma ameaça que eu acho que em termos sociais também temos que ter de nós próprios uma imagem mais forte não quer dizer que não nos toque mas que nos aguentaremos e que seremos capazes de dar a volta a maior parte das pessoas acho que sim muito obrigado nós temos agora aqui uma pergunta de um espectador anónimo que faz uma pergunta sobre o sono a Teresa acabou de falar disso não sei quem quer responder talvez o professor Miguel Xavier quando penso que dormir me vai ajudar a descansar percebo que tenho sonhos mais estranhos e mais vividos do que o habitual desde que a pandemia começou é comum isto acontecer? Miguel o som foi o som é comum acontecer já estamos ao ver e é até esperável que aconteça as perturbações do sono são das dos primeiros sinais de que alguma coisa está diferente na pessoa agora é muito curioso ver que à medida que o tempo vai passando essas perturbações vão diminuindo eu acho que isto é a minha mensagem de esperança que eu tenho de deixar aqui um estudo português muito interessante que está feito sobre o impacto do Covid sobre várias dimensões da vida mental dos portugueses mostra claramente que as perturbações do sono são algo que numa primeira fase emergiu com uma força brutal e que depois à medida que o tempo foi passando foi melhorando muitíssimo aliás curiosamente tal como os sintomas depressivos e os sintomas ansiosos o que mostra que as capacidades de coping das pessoas são de facto notáveis e portanto não há nenhuma nenhuma não há nada que nos diga que uma situação dessas se vai cronificar não quer dizer que seja impossível mas na maior parte das pessoas os mecanismos de adaptação serão suficientes para que a pessoa restabeleça as suas funções sem grande problema de maneira que não só isso não é estranho como tendencialmente e na maioria dos casos vai passar eu acho que isso são mensagens de esperança uma esperança baseada na evidência também não é esperança tola esperança baseada na evidência que acho que é importante nós darmos eu estou muito de acordo com a Tereza acho que a comunicação social tem a obrigação de nos informar mas devia às vezes perceber que uma lavagem contínua das questões do risco da mortalidade do perigo tem a própria um impacto independente que às vezes não é o melhor Sr. Miguel Xavier a comunicação social como tudo o resto tem que ser usada com discernimento e moderação as pessoas têm botões para apagarem ou para mudarem de canal eu peço desculpa por puxar a brasa à minha servidora tenho acompanhado com especial interesse a informação nomeadamente nos jornais nos telejornais etc e acho que também a comunicação social tem sido muito resiliente e muito informativa sem um excesso desse dramatismo que eu concordo com o Sítio não já está melhor já está melhor neste momento ao princípio era muito dramática se calhar as coisas eram outras foi também a surpresa e um período de adaptação natural é verdade eu agora penso que a professora Margaret poderia responder a esta pergunta que é do Pedro Lopes e que eu sei que é uma questão que se põe tanto cá como nos outros países mesmo quem tem acesso e conhecimento para usar equipamentos eletrónicos não há algo que se perde na relação terapêutica não presencial é absolutamente Sr. Lopes has really put his finger on the challenges of telehealth which is a certain degree of lost intimacy with the virtual world so that it's very convenient right now it it's allowing people to continue to have socialization with family with friends with their providers their doctors their psychologists and certainly therapy is better with it than not at all I also think that there will be an extent of this that will continue past COVID in terms of psychologists and the medical professional community will continue with tele-services beyond the COVID period for certain situations certain cases for certain specialties to a certain degree but we will all most likely return to face-to-face practice for the large majority of what we do and in psychiatry and psychology there's nothing that replaces a face-to-face interaction where you can be in the presence of somebody and the degree of intimacy of being in the same room with somebody is not comparable at all to anything else I would also say too that it has made assessments of new patients through tele-health very difficult it's very difficult to be able to assess somebody that you've never known before through the virtual world through the computer certain conditions like autism spectrum disorders for example where you need to be able to examine the sense of a person's social acuity and relatedness their eye contact all of that is impoverished through the computer we have an illusion of eye contact through the computer but really we're not we're not looking directly at each other I'm looking at the computer screen which is giving the person the illusion that I'm looking at them but it's not true eye contact and that cannot be replaced through anything else than person to person Os déficits de atenção, as pessoas com déficits de atenção precisam de ser acompanhadas e confesso que estou um bocado de surpreso com essa questão e como responder à questão que acho muito difícil de resposta neste contexto. Você acha que a pessoa deve considerar, por exemplo, consultar diretamente um especialista? Essa sua dificuldade tem a ver com isso? Absolutamente. Com a necessidade de contextualizar melhor a questão. Absolutamente. Os déficits de atenção, geralmente, e com os recursos que já temos, são observados já na escola e no início da vida escolar. Há uns anos atrás não era bem assim, mas atualmente já é. E, habitualmente, os professores detectam e têm essa capacidade de detectar os déficits de atenção e acaminham para os serviços competentes. Agora, um adulto já cresceu, já compensou o déficit de atenção com outras estratégias, e estou a falar de um adulto que não tenha sido acompanhado porque, volta e meia, nós detectamos adultos, por acaso, esta semana aconteceu um adulto que estamos a perceber que, de facto, teve sempre déficit de atenção e tinha, eram estratégias compensatórias, só que são instintivas, são capacidades instintivas que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Agora, nesta situação do Covid, e vos estou a tentar contextualizar aqui nesta situação, provavelmente esta pessoa terá maior dificuldade de se adaptar à situação de ansiedade, ok? E, provavelmente, aí está a emergir o tal, não se sentir, provavelmente o tal déficit de atenção, mas aí não há nada como pedir ajuda recorrendo aos cuidados de saúde primários e depois daí ser avaliado, se for um adulto, avaliado. Se for uma criança que não, com certeza que as escolas estão preparadas para encaminhar para os serviços de pediopsiquiatria e pediatria estas situações, não consigo responder melhor, sinceramente. Muito obrigada, de qualquer maneira. Eu posso responder um pouco. Sim, diga-me a Margarita. As neuropsicologista, eu trabalho muito com adultos com ADHD e, durante este tempo Covid-19, nós estamos fazendo um monte de remédiação e estabilização com pacientes com all kinds de doença e psiquiátric disorders. ADHD pessoas, em particular, têm sido muito suscetível para increased ansiedade e stress de Covid-19, porque da dificuldade com não apenas atenção, mas particularmente com organização. O que nós tivemos que fazer durante Covid-19, é que tem completamente torná-se todo o nosso vidro de vida, upside-down. Nós tivemos que irmos para o nosso usual routine, para estar em casa e criar um novo daily routine, e para pessoas com ADHD e que tem organização problemas, eles realmente trabalham muito bem e bem e bem, under um monte de estrutura e um monte de routine. E creating new routines e new systems can be more challenging for them. É não impossível, mas é só mais difícil, mas é só mais difícil, e pode ser mais mais difícil. Quando você está em casa com seus filhos ou com crianças, com crianças, é mais caótico. E há muito mais a atender com. E há muito mais distração. Conhecimento. to function under that degree of chaos and building new routines with children here in the U.S. um a lot of them went through school electronically virtually and so parents with ADHD have been going really been very stressed about that because they have to sit beside their children during um during school as well as trying to tend to their work as well as trying to tend to other home responsibilities for someone with ADHD that is incredibly challenging navigating the multiple responsibilities again not that they can't do it but it takes a certain amount of time to get into a new routine and the chaos can be extraordinarily stressful for them Muito Obrigada temos de Maria Serqueira uma pergunta mais genérica eu penso que se dirige mais aos médicos em particular vou lê-la é um pouco comprida tendo em conta este pandemónio em termos do sistema de saúde o que vamos assistindo em paralelo é que existem cada vez mais pessoas em situações de saúde crónica eu penso que é de situações crónicas sem assistência de todo o tipo é comum ouvirmos os nossos utentes portanto provavelmente esta pergunta vem numa profissional de saúde com comorbilidades graves e crónicas completamente abandonados a este nível de cuidados com as suas consultas adiadas sem que alguém se preocupe com o estado dos seus com o estado dos seus doentes atualmente hoje além do medo de serem assistidos nos hospitais por causa do covid acontece também que não são chamados a uma monitorização do seu estado de saúde como é o caso dos doentes com demência à mercê do isolamento social e à falta de apoio familiar adequado professor Miguel Xavier quer comentar são duas coisas diferentes penso eu não é é são duas coisas diferentes mas fundamentalmente aquilo que a nossa não sei se é profissional de saúde está a referir-se parece é só porque diz os nossos doentes é é algo que é uma evidência de facto ou há um menor acesso e não é um menor acesso é um menor recurso das pessoas aos serviços de saúde desde que isto tudo começou e o medo é aqui muito importante não só o medo houve também a questão da reorganização dos serviços e houve de facto partes importantes dos hospitais que foram reservadas para os potenciais de doentes com covid e isso também alterou muitas estruturas dos hospitais mas há também uma parte aqui tem a ver com as pessoas e com o medo que as pessoas têm de ir aos hospitais e isso não vai passar tão depressa de maneira que aquilo que eu acho que é importante é haver uma mensagem que eu acho que está a existir por parte das autoridades de saúde por exemplo nos boletins diários do covid eu vejo sistematicamente a ministra da saúde do secretário de estado e a doutora graça freitas a fazerem um apelo às pessoas para irem aos hospitais e não deixarem de recorrer para a monitorização das suas doenças crónicas de facto há um problema aqui eu falando apenas de um dos hospitais de Lisboa um diretor de uma unidade de deputados intensivos de um dos grandes hospitais da região de Lisboa dizia que tinha em média 14 enfartes de miocárdia entrar por dia e que agora tem dois portanto em média estamos a falar de estamos a falar de médias portanto nós temos de nos perguntar o que é que aconteceu aos outros 12 por dia de média que ele perdeu das duas uma ou as pessoas não estão a ter os enfartes e estão em casa estão com menos fatores de stress e têm menos enfartes ou estão a morrer portanto é disto que estamos a falar portanto eu tenho acho que tem a ver é pouco provável que dado todo o enquadramento tenham diminuído tanto os enfartes não é que tenham passado de 14 para 2 essa é uma questão muito importante e que se está a pôr aliás em todos os países e em relação à saúde mental aquilo que eu lhe posso dizer é que nós tivemos consciência de que isso poderia acontecer e houve desde o início uma preocupação muito grande de manter o contato com as pessoas especialmente com as pessoas que tinham doenças mentais mais graves e isso eu acho que foi conseguido sem dúvida eu tenho a certeza absoluta que isso foi conseguido e basta ver o número de consultas subsequentes que se fizeram claro que no meio disto tudo há um conjunto importante de primeiras consultas que não se fizeram e que têm de ser retomadas porque têm caráter de urgência na minha opinião e portanto diagnósticos que por enquanto não estão feitos de doenças de todo o tipo algumas das quais podem ser graves e de tratamento urgente claro se bem que eu acho que esse é um problema que de certeza absoluta não é específico de Portugal mas abrange porque estamos a falar de uma reação humana que é o medo as pessoas têm medo de ir aos hospitais porque têm o medo de chegar lá e ficarem com Covid já tinham antes, todos nós conhecemos a coisa de as pessoas não irem aos hospitais no inverno para não apanhar em gripe, principalmente nos serviços de urgência com o Covid isto vai ser exponenciado e é esperável que no próximo inverno como eu estou convencido que não vai haver vacina mas vai haver gripe, disso eu não tenho dúvidas a junção das duas coisas vai fazer com que o recurso aos hospitais as pessoas pensem duas vezes antes de irem e é por isso que eu acho que o Governo aí está a fazer um bom trabalho porque todos os dias é que é impressionante, todos os dias diz não tenham medo, voltem aos hospitais os circuitos estão separados, os hospitais são seguros e portanto eu acho que isto é uma mensagem importante que tem de fazer o seu caminho Muito obrigada havia aqui uma última parte nesta pergunta que talvez passasse ao Dr. Henrique Barreto que é esta questão dos doentes com demência o que é que lhes acontece face ao isolamento social e à falta de apoio familiar adequado? O Henrique está habituado a lidar com doença mental grave Grave, mas não tantas demências é o outro tipo de situações mas daquilo que é dado a conhecer a situação da demência é mais uma questão mais uma vez estamos a falar do aspecto social aqui em causa mais uma vez estamos a pensar nos colegas de serviço social que têm que se mobilizar para trabalhar estas situações e temos que pensar em equipamentos para acolher este tipo de problemática não é? Pessoas que padecem de demência e de facto Quando fala de equipamentos a que é que se refere? Pelares e não só cuidados continuados todo esse espectro de condições para ter estas pessoas acomodadas de uma forma humana de facto com a vinda da pobreza aí está um grupo altamente risco altamente risco e preocupante e temos de estar atentos ainda por cima nesta situação de Covid temos vindo a perceber isto não tem muito a ver com demência mas isto tem a ver com lares que houve grandes surtos nos lares não é? E portanto nós temos que adaptarmos a esta nova realidade e em relação à demência claro que sim e ao programa próprio o professor Miguel Xavier poderá falar melhor sobre ele das demências e é uma questão a terem é um grupo de risco é uma questão que temos de ter estar atentos sim Se alguma coisa esta pandemia mostrou foi também todas as deficiências que existem a nível dos lares dos quais muitos não tinham as condições necessárias e todos os dias continuamos a descobrir coisas a esse nível não é? Não tinham as condições necessárias Eu em relação a isto posso sim posso dizer alguma coisa também posso dizer que antes do Covid em 2019 portanto exatamente cientes desta do facto da questão das demências ser um problema grave e com uma prevalência muito grande não é? e que afeta muito não só os doentes mas também as suas famílias em 2019 ainda estruturaram-se aquilo que seriam as propostas de desenvolvimento dos planos regionais das demências e portanto a ideia era e portanto isto foi algo que em 2019 ainda se estruturou para desenvolver em 2020 no fundo em cada região criar-se um plano de abordagem destas situações com vários níveis tentou-se inclusivamente em criar várias experiências piloto e no fundo ser uma intervenção com vários níveis tem um nível que é um nível preventivo das próprias demências tem a ver com a promoção do investimento ativo tem novamente a ver com aquilo que é o papel da comunidade por exemplo e novamente aqui eu acho que nós temos que olhar também para as coisas boas que temos como sociedade e temos por exemplo imensas universidades da terceira idade imensos centros de dia áreas de dia que fazem um trabalho impressionante naquilo que é a promoção do investimento ativo temos os cuidados subprimários é bom lembrar-se das maiores riquezas que nós temos como serviço nacional de saúde comparativamente até com outros países europeus é mesmo a existência de cuidados subprimários estruturados por muitas dificuldades que possam existir que têm aqui um papel muito importante também no que é o controle de uma série de fatores maleáveis fatores no fundo em que nós podemos interferir para diminuir o desenvolvimento de demências estamos a falar da obesidade do sedentarismo estamos a falar do controle de hipertensão da perda auditiva uma série de fatores que são controláveis e depois temos no fundo é uma estrutura organizada com vários níveis de uma região em que depois há aí um papel para os hospitais em que a psiquiatria a neurologia a medicina interna se têm que articular a forma de avaliar estas pessoas e depois estruturas na verdade com uma intervenção específica na área das demências é sem dúvida nenhuma um dos aspectos em que se queria muito avançar e muito trabalho foi feito nesse sentido vamos ver o que é que acontece agora e até que ponto conseguimos fazer avançar também esta área temos todos a noção de que é uma área fundamental em termos em termos em termos sociais em termos da saúde e que implica uma sobrecarga brutal não só das famílias mas também dos próprios serviços por exemplo o número de pessoas com demência internados em hospitais em que a certa altura ficam internados sem grandes porque não há respostas não há respostas é impressionante e portanto tem que haver novamente é uma das áreas em que tem que haver sem dúvida nenhuma um investimento e também um trabalho um trabalho conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança Social e com as equipas multidisciplinares que possam resolver esses problemas até porque estamos a envelhecer cada vez mais apesar da Covid eu despeço a todos a vossa presença estamos a chegar às sete e meia que era o tempo limite para a nossa webinar professor Miguel Xavier professora Margaret Lança doutor Henrique Barreto doutora Teresa Maia a todos muito obrigado pedi ao favor de desligarem agora as vossas conexões para no fim desligar eu muito obrigada Deus muito obrigada muito obrigada eu adios boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde